Você pode, inclusive, se posicionar mais perto da tela, porque, como eu disse, não interessa muito esse assunto. Pois não, mestre. Fica aqui. Aqui está ótimo. Aí está bom, está bom. Muito bem, está certo. Porque agora nós vamos falar sobre um assunto importante que é a obesidade. Ah, não. Hoje é o dia de combate à obesidade. Gorete, você já está me ouvindo? Gorete, você não está ouvindo ainda, né? Gorete, você me ouve? Ouve. Oi, Gorete, você me ouve? Acene com a mão. A mão direita. Dê um tchauzinho para nós. Está aí, está nos ouvindo, Gorete. Gorete, obesidade é um assunto importante que precisa ser tratado com a maior seriedade, porque é da maior importância. É um caso de saúde pública e coletiva. Obesidade, Gorete, por que hoje é um dia tão importante no combate a essa doença? Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joessa. Você é o Galego, a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal do Piauí, porque hoje é o dia mundial de combate à obesidade. E aí a gente traz alguns alertas aqui, mesmo da cidade de Teresina. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde aponta que a capital piauiense é a oitava com menor incidência de obesidade entre as capitais brasileiras. No entanto, mais da metade da população está acima do peso. E isso pode desencadear uma série de outras doenças. Nós estamos aqui no Shopping Rio Puti, onde acontece a partir das 3 horas da tarde um evento com atendimento à população, informações, inclusive exames gratuitos. A gente conversa mais sobre esse assunto a partir de agora com cirurgião bariátrica, porque essa é uma alternativa também de combate, pelo menos de controle à obesidade. O Aderson Aragão está aqui comigo e pode trazer mais informações, esclarecimentos à população sobre a importância desse controle, doutor, da obesidade, que é uma doença tão séria que pode desencadear uma série de outras. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, a obesidade ganhou áreas de epidemia mundial. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos a população obesa aumentou em mais de 60%. Então, ela falou um dado aqui, é verdade, no Piauí a gente tem em torno de 52% das pessoas acima do peso, entre, nessa porcentagem, mais ou menos 20%, já com indicação de um tratamento mais intervencionista como cirurgia. A cirurgia, ela deve ser desmistificada, assim, o tratamento, a obesidade, ela deve ser vista como doença. Vamos acabar de uma vez por todas com aquele mito do obeso saudável, que o gordinho, a criança gordinha, que ela é mais saudável, que a obesidade a pessoa pode conviver, e que a cirurgia é arriscada fazer. Na verdade, quem, o corajoso, eu brinco assim, o corajoso é quem continua obeso. A obesidade aumenta a chance de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, aumenta a incidência de 13 tipos de câncer, reduz a expectativa de vida em 10 a 15 anos, né? Então, hoje, a obesidade tem várias modalidades de tratamento, seja por endoscopia, com balão ou com anel, ou então, a parte de acesso laparoscópico, robótico, tornou a cirurgia muito mais segura. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Causas, epidemiologia, tratamento, opções, esclarecimento da população em geral. E a gente quer convidar todos vocês que ou estão acima do peso, ou que tem alguém na família que tem, que se interessa pelo assunto, a entender um pouco mais sobre obesidade, o que é obesidade, como tratar, como se livrar desse mal, que alguns já falam que é o dos maus do século XXI. Agora, essa alternativa da cirurgia bariátrica, Joelson, inclusive, ela requer toda uma preparação e um acompanhamento multidisciplinar antes da cirurgia e após a cirurgia também, né? Um acompanhamento de vários profissionais, um deles é o psicólogo. Eu estou aqui com a Juliana Loureiro, que pode trazer também informações para a gente acerca da importância desse acompanhamento antes e, principalmente, depois dessa cirurgia. Boa tarde. Boa tarde. Então, esse acompanhamento é muito importante porque a gente vai trabalhar a mente do paciente. Muitas vezes, eles estão com a mente gorda, que a gente chama. Então, a gente tem que trabalhar, porque não adianta fazer só a cirurgia bariátrica, né? Ele tem que transformar a mente para ficar uma mente saudável, uma mente magra, né? Então, qualquer problema que ele venha a ter de ansiedade, depressão, compulsão, tudo isso vai ser trabalhado no acompanhamento. A princípio, que é no acompanhamento pré, a gente faz uma avaliação psicológica para ver se ele pode fazer aquela cirurgia naquele momento, né? Se ele não estiver podendo fazer, a gente faz um acompanhamento para trabalhar o transtorno que ele tem e, no pós, é também muito importante, porque muita gente esquece de fazer o acompanhamento psicológico no pós-operatório. Aí, acaba engordando e bota a culpa na cirurgia e que, na verdade, isso não acontece. Tudo é a mente e a mente que comanda, na verdade, né? Então, tem que fazer o acompanhamento pós, pré e pós cirúrgico, seja para fazer a cirurgia bariátrica, seja para colocar o balão e, como as outras opções que o doutor Adesso já citou. Quero agradecer, então, aos profissionais, a Juliana Loureiro e também ao doutor Adesso Aragão pelas informações. Viu, Jorge? Vale lembrar, inclusive, eles falam muito sobre isso, que a cirurgia não é milagrosa. Por isso, a importância desse acompanhamento, para que a pessoa possa manter o controle e não ganhar peso novamente. Além das atividades aqui no Shopping Reputi, a partir das 3 horas da tarde, tem atividade gratuita também na Puticabana, de um grupo, na verdade, de mulheres, que já fizeram a cirurgia, outras que vão fazer. Chama-se Gastrogatas, um grupo que elas criaram no WhatsApp a partir das 7 horas da noite na Puticabana, mais informação. Então, um dia inteiro de muita informação sobre prevenção e sobre controle da obesidade. João Elson. Obrigado.